Oi pessoal, eu sou a Cata e hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui, olha, bem fácil pra fazer, tá? Você pode adaptar ele pra fazer pro Natal, né, usando o verde e o vermelho, tá? Eu fiz com essas duas cores, o branco e o laranja, agora eu vou usar essa cor aqui, tá? E o branco, tá? Então, a textura desse fio é 151 e pra esse fio eu uso a agulha 1 em 25 milímetros, tá? Você pode fazer com uma linha mais grossa também, tá? É só adaptar a agulha daí. Então, nós vamos iniciar com um fio colorido, fazendo o nosso caseadinho. Eu vou fazer esse tipo de caseadinho aqui, olha, e é bem fácil esse barrado, você não precisa ficar contando e quebrando a cabeça pra dar certo aqui os quadradinhos. Basta você fazer espacinhos múltiplos de... Múltiplos não, é... Em números ímpares, tá? Então, 3, 5, 7, 9, 11, tá? Contanto que seja números ímpares aqui, vai dar bem certinho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Eu pego uma agulha mais fina pra furar o meu tecido aqui no cantinho, né? Que dá mais trabalho. Fica mais fácil daí com a agulha mais fina. Deixa eu cortar, tem um nozinho aqui na ponta da minha linha. Deixa eu cortar aqui. Então, eu vou prender o meu fio bem no início aqui do meu tecido. Prendi meu fio. Vou fazer duas correntinhas pra sair da barrinha. Vou dar um espacinho aqui e faço três pontos baixos no mesmo lugar. Dois e três. Dou um espacinho e faço mais três pontos baixos no mesmo lugar. Tá? Esse casadinho é bem fácil de fazer. Se você quiser fazer um outro diferente, pode fazer também, não tem problema. Tá? Mas esse é bem fácil. Então, vamos terminar aqui o nosso casadinho. Aí, eu já volto pra mostrar a próxima carreira pra vocês. Tá? Aí, a gente já vai mudar de cor também. Vou usar o branco daí. Tá? Só um pouquinho, então, que já volto com ele pronto. Então, eu cheguei no final do meu casadinho. Termino com duas correntinhas e prendo no tecido. Aqui, eu vou cortar meu fio, porque eu já vou mudar de cor. Aqui, eu posso arrematar. Eu volto aqui no início do meu trabalho. E vou prender a cor branca aqui agora. Tá? Vou pegar a agulha mais fina pra prender, porque eu gosto de pôr bem aqui no cantinho, né? Só pra prender o fio. Depois, eu já troco de agulha. Então, eu prendi meu fio. Vou subir cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada, dou um espacinho. E faço um ponto alto. Tá? Vou fazer essa carreira branca aqui agora. Então, são duas correntinhas. Dou um espacinho e faço um ponto alto. Aqui, a gente vai dando os espacinhos conforme a tensão do nosso ponto. Tá? Aí, você vê aí... Como que fica bom daí pra você. Tá? Não precisa contar aqui as correntinhas. É só ir fazendo os espacinhos aqui. Só que não pode esquecer que quando chegar lá no final, né? Vai ter que ser número ímpar, tá? Então, você tem que contar quantos caseadinhos, quantos espacinhos você fez. E ele tem que ser número ímpar. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira. Aí, eu já volto pra gente fazer a próxima. Pessoal, então, eu cheguei no final aqui dessa carreira, tá? Vou pegar a agulha mais fina... Pra fazer o último ponto aqui. Pra pegar bem no cantinho aqui, pra ficar bem bonito. Tá? Então, eu fiquei aqui com 73 espacinhos aqui. Vou cortar meu fio, tá? Então, 73 é o número ímpar, né? Então, vai dar certinho. Tá? Posso arrematar aqui. Volto no início do meu trabalho. Vou voltar a trabalhar com a mesma cor que eu fiz o caseadinho, tá? Então, eu vou prender meu fio neste primeiro espacinho aqui. Prendo, subo quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto alto duplo, tá? Ponto alto duplo, a gente pega duas laçadas, tá? E não vou tirar tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer aqui três pontos altos duplos juntos, tá? Então, eu peguei duas laçadas. Vou no primeiro espacinho. E tiro, ó. Coloco. Tiro dois. Tiro mais dois, tá? Deixo na agulha. Pego mais duas laçadas, coloco a agulha no mesmo espacinho, puxo dois, puxo mais dois, tá? Fiquei com três fiozinhos, puxo tudo de uma vez. Tá? É, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pego duas laçadas. Vou no... Ó, vou pular o próximo espacinho. Pulo este, no próximo eu vou fazer três pontos altos duplos juntos, tá? Então, tiro dois e tiro dois. Pego duas laçadas, vou no mesmo espacinho, tiro dois, tiro dois. Pego duas laçadas, vou no mesmo espacinho, tiro dois, tiro mais dois, tá? Fiquei com quatro fiozinhos. Aqui nesse primeiro eu fiquei com três por causa das correntinhas que eu tinha feito aqui no início, tá? Então, tiro tudo de uma vez e faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pego duas laçadas, pulo o próximo espacinho e vou no próximo e faço três pontos altos juntos, duplos. Então, tiro uma vez, duas vezes. Pego duas laçadas, vou no mesmo espacinho e tiro dois e mais dois, tá? Quando eu ficar com quatro fios aqui na agulha, eu tiro todos de uma vez. E faço quatro correntinhas, pego duas laçadas, pulo o próximo espacinho, vou no seguinte, faço a mesma coisa. Tiro uma vez, duas vezes. Pego duas laçadas, vou novamente no mesmo espacinho, tiro uma, tiro duas. Pego duas laçadas, pego duas laçadas, novamente no mesmo espacinho, tiro dois, tiro mais dois. Fiquei com quatro fiozinhos, tiro tudo de uma vez, tá? É assim que fica. Aí, eu faço quatro correntinhas, duas laçadas e vou repetir até terminar o meu tecido, tá? Sempre pulando aqui um quadradinho, no próximo eu faço os três pontos altos juntos, tá? Sempre pegando duas laçadas. Daí, ele fica mais comprido, fica mais bonito aqui, porque se eu fizer com uma laçada só, ele vai ficar muito curtinho aqui, não vai ficar um trabalho legal. Assim, ele vai ficar bem melhor, tá? Então, pessoal, vamos terminar esta carreira, né? Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês o acabamento na última carreira, tá bom? Então, eu cheguei aqui no meu último, tá? No final da carreira. Faço as quatro correntinhas, vou no último, olha como deu bem certinho aqui, ó. E faço os três pontos altos duplos juntos. Terminei, faço uma correntinha só pra fechar aqui. Aí, eu corto meu fio, que eu vou fazer o acabamento com o fio branco. Tá? Depois, vai ficar essas pontinhas que a gente vai arrematar. Mas, não tem problema, é super fácil a gente esconder as pontinhas, tá? Olha que lindo que tá ficando essa cor. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Então, eu volto aqui no início da minha carreira. E vou prender meu fio, olha, nesta correntinha aqui, ó. Prendo meu fio. E dentro desta argolinha, eu vou fazer cinco pontos baixos. Vai ficar aqui como se fosse um caseadinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, esse fiozinho aqui, você já deixa junto aqui pra ir fazendo acabamento já. Já vai trabalhando junto aqui. Então, vou no próximo e faço cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. No próximo, um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazendo assim por toda a extensão do meu trabalho, tá? Sempre cinco pontos baixos dentro desta argolinha, tá? Olha como que fica. Tá bom? Então, eu vou fazer até o final, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu estou terminando aqui. Cheguei na minha última argolinha. Faço os cinco pontos baixos. E mais um bem no cantinho. Pra ficar bem... Pra ficar bem... Ai, o fio aqui. Pra ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Tá? Corto meu fio. Agora, nós vamos esconder as pontinhas, tá? Eu pego uma agulha mais fina. Venho aqui do lado avesso. Esse aqui que já está aqui perto... Da minha barrinha. Eu introduzo a agulha aqui e já puxo ele pra dentro. Esse aqui também... Eu escondo ele aqui no branco, olha. Só puxar ele aqui pra baixo. Daí, já coloco dentro da... Da barrinha aqui também. Tá? Por isso que eu falei que não tem problema ficar os fios, porque... É bem fácil... Pra gente esconder. Tá? Esse branco aqui, o último... Eu introduzo a agulha, puxo... E vou escondendo ele aqui, ó. Depois nem vai ficar aparecendo. Tá? Puxei por alguns pontinhos. Aí, eu já posso cortar o fio. Corto o que sobrou. Esse aqui eu faço a mesma coisa. Puxo ele aqui pra trás. Escondo ele aqui também, olha. Pego nos pontos altos aqui, ó. Aí, só corto o que sobrou. Não vai desmanchar, não vai ficar aparecendo, olha. Vem aqui do outro lado. Esse aqui eu já tinha trabalhado junto aqui. Então, daí é só cortar, que ele já tá escondidinho. Esse aqui também, olha, já ficou por baixo. Já corto. Esses dois aqui estão pertos daqui da... Da barrinha. Aí, eu já puxo eles pra dentro aqui, ó. E posso cortar o que sobrou aqui. Tá? E terminamos o nosso barrado. Viu que fácil que é? Muito simples esse barradinho. E fica super bonito, olha, bem delicadinho. Dá pra fazer em fraldas de neném. Roupinhas. Nossa, fica super bonito mesmo. Se você não é inscrito no meu canal, ainda pode se inscrever pra receber as novidades, tá? Se gostou, pode deixar um joinha, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Beijos!